CAPÍTULO VIII DO DANO Artigo 383. Praticar ou tentar praticar qualquer dos crimes definidos nos artigos 262, 263, parágrafos 1º e 2º, e 264, em benefício do inimigo, ou comprometendo ou podendo comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares. Pena. Morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 4 a 10 anos. Artigo 384. Danificar serviço de abastecimento de água, luz ou força, estrada, meio de transporte, instalação telegráfica ou outro meio de comunicação, depósito de combustível, inflamáveis, matérias primas necessárias à produção, depósito de víveres ou forragens, mina, fábrica, usina ou qualquer estabelecimento de produção de artigo necessário à defesa nacional ou ao bem-estar da população e, bem assim, rebanho, lavoura ou plantação, se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer forma tenta contra a segurança externa do país. Pena. Morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 385. Envenenar ou corromper a água potável, víveres ou forragens, ou causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer forma tenta contra a segurança externa do país. Pena. Morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 2 a 8 anos. Pena. 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 Legenda Adriana Zanotto